A boquinha vai fechar, fechou, tá guiado. Meu Deus, que lindo isso. Pé de bala linda, pé de palhaço, pé de bala linda, pé de palhaço, e dá um pato. Muito bem! Viu? Como que eu entendi meu oito aí? É assim essa música? É assim, muitas coisas, meu bom amiguinho. E aí, que leve sempre. Tá com vergonha? Quem tá com vergonha? Sempre. A dor é pegado, porque você... Ah, não é picado, que eu tive errado. Precisa de um bom... Uh, eu quero... eu quero você. Agora a outra. É... Um...